Simão, não me ouviu, não me ouvi, não me ouviu Simão, não me ouvi, não me ouvi Simão, não me ouviu, não me ouviu 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 Simão, não me ouviu Você tem que me sentir o medo Mas não acordo, não acordo Os que me amam, os que me amam, os que me amam Na igreja eu vou atrás, com o rito Que se pode contar, se eu for, se eu for A sensação não me tira, eu vou assim, eu senti amor E os caras sabem, eu só vou parar E será que você não é o meu coração E a sensação de uma princesa da alegria Toda a sensação não está melada Mas que isso é Toda a sensação não me tira, eu vou assim, eu vou assim